Ciculo, 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 ciculo Tá maravilhoso nosso amor Tá maravilhoso nosso amor Ciculo, ciculo, ciculo Tá maravilhoso nosso amor Tá maravilhoso nosso amor A nossa química não deu O nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer ver Esse alguém sou eu Com a lado eu vou Sua força mais em teu prazer Posso simplesmente ser alguém Na sua vida Vem cá, nós chegamos Pensei de você Sou todo seu, meu Deus Vem cá, nós chegamos Pensei de você Sou todo seu, meu Deus Ciculo, 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 ciculo É maravilhoso nosso amor É maravilhoso nosso amor É maravilhoso nosso amor Ciculo, ciculo, ciculo É maravilhoso nosso amor É maravilhoso nosso amor É maravilhoso nosso amor A nossa química não deu O nosso amor não aconteceu Se tem alguém que te quer ver Esse alguém sou eu Com a lado eu vou Com o seu Sua força mais em teu prazer Ou simplesmente Se tem alguém Que na sua vida Brinca, pode chegar, recebe você, escorre do seu, do seu Brinca, pode chegar, recebe você, escorre do seu, do seu Vamos coer com a luz e perceber que ela corre com você Não custa perceber que ela pode nos guiar Brinca, pode chegar, recebe você, escorre do seu, do seu Brinca, pode chegar, recebe você, escorre do seu, do seu Brinca, pode chegar, recebe você, escorre do seu Oh, 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 oh Oh, 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 oh